Bom dia pessoal, aqui amanheceu e olha só quem é que eu encontrei aqui Ei, tu tá acordando, tu tá com a cara toda desleixada, hein Todos eles já foram trocados, né Aqui não é teu lugar, aqui é o lugar só do Tintim, né Né Valentim, é, o que tu tá fazendo aqui, hein O que tu tá fazendo aqui, a mãe que trouxe pra cá É, falando nisso, cadê a mãe de vocês Cadê? Vamos procurar a mãe, vocês ficam aí, tá Não vai fugir daí, tá Vem, vida boa, né Perem aí Oi, mamãe Bom dia Bom dia Dá um oi aqui Oi, gente O que que aconteceu aí, hein Ah, tô lavando as mamadeiras Pra dar mamadeira da manhã Ah, me chama a hora de fazer as mamadeiras Produção em sério aqui, irmão Ó, produção em sério de mamadeira Qual é que é a... A medida Quantos ml que vai fazer? Ó, três mamadeiras Ó, a vista da cozinha na nossa casa É, mais ou menos, né Tá Quanto vai? Vai 90 ml 120 Vai 120 Ah, vou botar aqui, ó, lá tá certinho Faltou água aqui 120 de água Quantas colherinhas vai de... Como eu tô fazendo 240, eu vou colocar 7 Ai, me perdi na conta Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Não, é... 240 seria oito, meu anjo Ah, mas eu tô colocando uma menos Porque esse aqui é muito grosso Hum Dez Quatro Tá, enquanto a mãe faz aqui, tá Nós vamos lá ver como é que tá A bagunça Ei Tá tudo bem aí, hein Tá tudo bem Tá tudo bem, hein Que que houve? Que que aconteceu? Hein Vocês querem levantar isso aí com o pé Vocês querem levantar isso com o pé Isso aqui é o trocador, gente Pera aí só um pouquinho que eu vou ter que tirar isso aqui daqui Ó, vai deixar o celular aqui pra você Não mexe aí, tá Nenê Nenê Nenêdinho, né Nenêdinho 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 Tá O pai vai fazer assim Já que tu tá o mais remento O pai vai te levar lá pra sala Vem, pai Pera aí que o pai vai te levar Ei, pera aí É, tá Vai pra sala Vai levar tua nana junto Vem Vai Já voltamos aí Já voltamos, né Hein Espera aí que nós vamos É, papai vem te buscar também Diz oi aí, pessoal Diz oi aí, Batman Vai pro bebê conforto Bebê conforto Pode pegar um E colocar ele assim, né Ó, pera aí, pessoal Tudo aqui é ao vivo Tu não me choque Pera aí que o pai vai buscar os outros Os manos Vamos lá pra trás Bem pra trás Bem pra trás aí Porque tu é Tu é terrível, né Ó A mãe fez uma parte aqui Ué, uma já tá pronta Já, já tem Olha aqui Ó Vou buscar outra Sucessão, transporte Quem é que vai agora Vamos aproveitar Com todas as forças Pra levar um mais pesado Ah Ei Fala aí com vida, né Vamos lá Pai tá com todas as forças agora Tu já vai Tu já vai Pera aí Pai vai pegar a neninha aqui também Leva tua neninha Pai, pai já vem de buscar É, eu tenho o próximo Tu já é o próximo, tá Hein Tu já é o próximo Hein Opa Já tá pronto aqui, ó Ó Como ele toma a mamadeira dele Ele não é Não, não bota a mão Mas dá um jeito Vamos lá pra esse aqui agora Setor do meio Espere aqui Tu é terrível Tu acha que tem que amarrar É, fica aí Ó Esse aqui já tá tomando Mamãe tá fazendo a outra Vai buscar mais um Vamos Vamos Hein Vamos Vamos, periquito Hein Vamos recrutar zero O Homem-Aranha, né É o Homem-Aranha 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 Nananana 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 Ele é o Homem-Aranha Hein Tem o Ai, 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 ai Deu confusão aqui Deu confusão Ó Batman Homem-Aranha E esse aqui é o Homem-de-pedra, né O Rocha É o Homem-Aranha Hein A felicidade Olha esse aqui Como grande Ah, esquecemos de falar Que essa noite Foi uma noite tranquila, né Dona Sabrina Começou a dormir Às nove horas da noite E foi Até as Seis e meia Ó Seis e cinquenta e sete Agora Não Sim Tá, já vai Já vai Onde é que tu vai? Tu vai fugir? Tu vai fugir Tu vai fugir daí Hein É Tu vai fugir É Eu tô cuidando, né Também Tá Vamos voltar Tá Mas também, né Tu desmanchou tudo aqui Ó Teu ninho Tá Calma 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 É Pronto 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 A mãe já vai trazer É Só vai trazer Ei Aqui já deu confusão Deu de rabu Esse não quer mais Ei Tá dando tudo confusão Calma Eu tô calma Tá, pessoal Vou ter que ajudar aqui A dona Sabrina Porque a coisa já tá feia Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pera aí A mãe vai salvar A mãe vai salvar uma criança A mãe vai salvar uma criança Pronto Foi salvo Pega a cobertura pra mim E aqui deu confusão Deu de confusão Não para de filmar A vida como ela é É Meu Deus do céu Como a mãe consegue se virar Olha só Tá, o pai vai arrumar O pai vai ajudar O pai vai ajudar Tá, o pai O pai dá pra um O pai dá pra um A mãe tá tendo a dois Ao mesmo tempo Ei As outras vezes dava certo, né? Ó, pronto Pronto Seus olhos de vidro É É Seu olho de vidro Hein Segura então Segura Segura bonitinho É o seu mamar da manhã Você gosta? É, mas eles É porque a gente tá filmando aqui, né? Quando tá filmando Eles tem que ficar olhando direto, né? É É Hein? Esse aqui tá tentando segurar Pronto Filmou, pronto Estragou tudo Ó, pessoal Ó, vão ter que encerrar aqui Pra tentar dar o mamar pra eles da manhã Certo? E que hora vai pro ar esse vídeo? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco É Produção É hoje É hoje Daqui a pouco vai pro ar Ah Sempre lembrando o que Fala aí, dona Sabrina Ai, se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhem É isso Compartilhem com a família Com o grupo da família O grupo da firma Da empresa Compartilhem Da igreja Compartilhem com o grupo da canastra Certo? Curió Da criação de curió E quem mais, Vitinho? Hein? Dos desenhos animados Dos desenhos animados Da turma do colégio Dos amigos Dos amigos do colégio, né? Tá? Tá bom? Certo? Então tá Tchau, pessoal Até mais Alô, alô Vambora, pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau